Coluna Spot de volta aqui no Jornal Farol. Acesse jornalfarol.com.br Um novo formato de jornalismo que está sendo feito aqui na cidade de Juiz de Fora. E na nossa coluna de hoje eu tenho histórias irrecusáveis. Esse é o nome do novo trabalho da companhia Sala de Giz. Trabalho que está sendo performado pelos dois artistas que estão aqui comigo hoje. Bruno Quioça e Felipe Moratori. Que bom ter vocês aqui. Obrigado, querido. Obrigado a você. Vamos começar por um assunto polêmico que eu vi essa semana. Inclusive no Instagram de vocês. Qual é a resposta de vocês para o senhor Leônidas Oliveira, secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, que na reunião, numa reunião no dia 1º de julho de 2021, na Assembleia Legislativa de Minas, questionou a existência de grupos de teatro no interior do estado. Bem, primeiro eu acho que ele tem que fazer um passeio pelo interior de Minas Gerais. É difícil, né? Visitar todas as cidades. Minas Gerais é o estado com mais municípios do país. E eu te garanto que em todo município de Minas Gerais tem um grupo de teatro. Seja amador, seja profissional. Então, convidar o senhor Leônidas a visitar o interior de Minas Gerais, sair um pouquinho de Belo Horizonte e vir em Juiz de Fora, porque aqui tem muitos grupos de teatro, só em Juiz de Fora devemos ter mais de 20 coletivos de teatro. E te garanto que cada cidadezinha, por menor que seja, por mais dentro do estado que esteja, ela tem um grupo de teatro. Então, um bom turismo para ele fazer, assistir peças de teatro no interior de Minas Gerais, porque ele vai ter um trabalho para a vida inteira. A gente começa da base polêmica para poder seguir o trabalho de vocês. Histórias Irrecusáveis estreia dia 16 de julho. Que histórias irrecusáveis são essas, Felipe? Elas nasceram dessa inquietação da sala de Giz, de poder, de fato, entender essas novas linguagens que a gente está experimentando como artista na pandemia, inviabilizados de fazer nossas ações presenciais. Então, a sala de Giz está fechada, a nossa sede, desde março de 2020, desde quando a pandemia caiu sobre nós. E essas Histórias Irrecusáveis chegam nesse momento em que, depois de a gente ter feito o nosso festival de teatro na edição online, que a gente pôde selecionar o trabalho do grupo Magilute, que se chama Tudo que Cobre numa VHS, e entender essa possibilidade superinteressante desse formato de experimento online, trazido pelo Magilute, aí que a gente falou assim, agora eu acho que a gente quer experimentar. Então, as Histórias Irrecusáveis nascem desse desejo nosso, de poder estar ocupando as redes com esse trabalho online, e do encontro com o Giordano Castro, do grupo Magilute. O experimento cênico de vocês foi orientado pelo Giordano Castro, quem não conhece, ele é do grupo Magilute, que é um dos grupos mais importantes hoje do país. É um grupo de Pernambuco. E aí vocês se encontraram com ele no festival, e como que se deu essa interação? Qual a conexão de vocês com o trabalho que ele apresentou no festival? Bem, eles vieram com dois trabalhos, né? Um trabalho de teatro de rua, que já era um espetáculo gravado, que foi o Luiz Lua Gozaga, e esse trabalho do Tudo que Cobre numa VHS. A princípio, a gente não entendeu muito bem a proposta, porque era uma coisa muito inovadora, e a gente não tinha essa dimensão do que era o trabalho. E aí a gente entrou em contato com a produção, porque eles estavam em temporada, e pedimos para assistir o trabalho dentro da temporada deles. E aí a gente teve a dimensão de que se tratava de um trabalho que utilizava das redes, que a gente usa 24 horas por dia, que são redes sociais do WhatsApp, do Instagram, e YouTube, enfim, para fazer cena, para contar história. E isso nos gerou um interesse muito grande pelo grupo, né? Tanto que depois do festival, eles ministraram uma oficina, e aí a gente começou esse papo... Durante o festival, a gente nem teve tanto tempo de conversar com o pessoal do Magilute, foi mais coisas técnicas de produção. O papo mesmo, em aproximação, surgiu depois do festival, quando a gente procurou eles para conversar sobre o trabalho, porque a gente viu que o Magilute, a história deles, a gente se reconhece muito no trabalho que eles fazem lá em Pernambuco, né? Esse trabalho de grupo, enfim, recorrente lá, então a gente se aproximou para trocar figurinhas com eles, depois do festival. A gente, bom, a gente fala de tecnologia, né? Vocês fizeram um festival, o segundo festival, Sala de Dias de Teatro, totalmente online. Como vocês estão lidando com essa nova formatação produtiva? E mais, como que é produzir e dirigir de forma online? Para nós foi muito legal fazer o mapeamento das experimentações online quando a gente fez o festival. Então a gente abriu uma seleção para a curadoria, a gente não sabia o que viria, né? Então foi muito interessante entender o que a galera estava produzindo no país todo, a gente recebeu bastante inscrição, e realmente tem de tudo, né? E essa ideia de experimentar a linguagem, para nós era muito cara, por isso que a gente trouxe isso para o festival. Para a nossa surpresa, a gente viu muita coisa muito interessante, porque a princípio a gente não queria entrar nessa onda, né? Quando veio a pandemia, a gente conversou como Sala de Dias, né? Reuniões internas. Vamos esperar passar, vamos esperar para entender, a gente se organiza internamente. Quando puder voltar a fazer aquilo que a gente sabe fazer, que é teatro presencial, a gente volta. Mas a gente já promoveu o evento online, né? Já entrou em contato com grupos que fizeram experimentações, agora a gente está lançando uma. Então, a gente tem entendido hoje que o fator mais caro para aproximar a nossa arte dessa tecnologia é entender esse fator do ao vivo, né? Ou seja, o público entra num combinado com a gente de partilhar aquele momento ao vivo junto. Isso é muito teatral, né? É esse pacto de a gente dividir esse mesmo tempo. Agora, mediado por essa tecnologia. Meio que era o que dava para fazer. Então, a gente está deixando de lado essa história de é o que dá para fazer, e é como a gente vai fazer isso com qualidade, trazendo esse princípio da narrativa, porque é uma contação de histórias, né? E a gente está muito feliz com esse resultado, especialmente porque ele é desse trajeto, né? De encontros felizes com essas novas linguagens. Acho que é por aí. É porque fica um eterno questionamento, né? Ah, isso não é teatro. Ah, é cinema. Ah, é audiovisual. Na verdade, talvez seja uma fusão de todas as coisas, né? Por conta de um momento específico. E aí, muita gente tem chamado de intervenção audiovisual, experimentação artística, experimentação cênica. E está tudo bem. A gente não tem que definir nada, né? Exato. Eu costumo dizer que, lá no futuro, a gente vai olhar para esse momento e vai denominar isso. Talvez como uma nova linguagem, talvez como uma variação de uma linguagem já existente. mas agora cabe a nós fazer, né? E fazermos. E aí, ao fazer, o que a gente vai descobrindo? Para que depois a gente possa olhar para trás e ver o que é isso que a gente fez. É demais que isso. Eu acho que o que a gente vai descobrir agora esteticamente, a gente não vai abandonar. Eu acho que a gente volta para o palco presencial bebendo dessa fonte, bebendo dessa experiência. Então, eu acho que agora vai ser meio híbrido mesmo. A gente não abandona esse aprendizado. Para nós é muito rico mexer agora com ao vivo, com edição, com transmissão, com online, né? Eu acho que isso vira mais um recurso para o trabalho. Vocês sabem o que eu acho? Que é uma evolução do movimento de teatro contemporâneo ocorrido a partir dos anos ali, final dos anos 90, 2000, que, com a inserção de materiais tecnológicos, celular, câmera, a gente está, acho que está acontecendo uma evolução desse processo. e não vai deixar de existir um teatro presencial. Mas é isso que você falou, gente. Vai lidando com as tecnologias, se aproveitando delas, né? Da melhor maneira possível. E o público de vocês, no Histórias Inrecusáveis, vai ser conduzido através das plataformas digitais, começando pelo WhatsApp. Como é que vai funcionar isso? Isso, são duas histórias, né? Uma protagonizada por mim, outra pelo Felipe. E, em cada horário, são meia hora, né? Cada sessão. Então, em cada horário, é uma pessoa do público com um de nós dois. Então, se você escolheu assistir uma história, você vai ser conduzido por mim durante meia hora, dentro do WhatsApp, Instagram, YouTube. e é mais no sentido de uma aproximação, como se você estivesse conversando comigo e eu te contando uma história por aquela plataforma. O mesmo com a história do Felipe. Então, é um espectador, a cada 30 minutos, com um de nós dois, escutando uma história que a gente usa desse recurso que a gente mexe todo dia, né? Mensagem, foto, figurinha, áudio. Ligação, manda um link, enfim. E, assim, a gente vai amarrando esses retalhos dessa história. E vocês podem contar um pouquinho do que se trata cada uma das histórias? Sim. A gente partiu dentro da oficina nessa busca de narrativas pessoais. Então, cada participante, tinham vários participantes, não era só eu e o Bruno, a gente estava procurando o que contar. Quando a gente conversou com o Jordânia, afinou, falou, olha, a gente quer levar isso agora para uma coisa profissa, top, coordenar a gente, orientar a gente, aí a gente foi amadurecendo, inclusive, essa perspectiva que o nosso próprio trabalho já trazia. Então, o Bruno tem essa pesquisa, que, inclusive, é do mestrado dele, de fato, noticiado com ficção. Ele partiu de uma notícia, acho que ele pode até falar melhor, se ele quiser, que é sobre um garoto cujo pai faleceu e ele mantinha uma memória do pai registrada no jogo de videogame, de corrida de carro. Eles disputavam, aí o carro que o pai jogava ficou ali registrado como um código no jogo. Então, ele não queria nunca vencer a corrida, porque se ele vencesse, o pai deixava de existir como memória ali no jogo. Então, o Bruno partiu dessa notícia. Eu fui convidado pela tribuna para escrever no ano passado, pensando perspectivas positivas para o nosso futuro. Então, era um... Como é que chamava? É Como Será o Amanhã. A tribuna convidou vários escritores para projetar isso, Como Será o Amanhã. E aí eu escrevi um texto chamado Eu Vou Ser Velho Um Dia, anunciando que um dia eu vou ser velho. E aí eu parti desse texto criativo que foi convidado pela tribuna. Aí a gente mergulhou nessas duas histórias. Dentro da oficina, a gente testou algumas outras coisas também. Era um caminho, depois a gente foi para outro. E aí agora a gente decidiu fechar com essas duas narrativas. É uma ideia muito boa, porque eu acho que várias outras histórias irrecusáveis são possíveis. Então, a gente pode desdobrar isso. Hoje, a sala de G, somos oito atores. A gente já discutiu internamente se outros podem compor outras histórias. Eu acho que virou um projeto aberto que nasceu muito nessa perspectiva da gente poder colocar essas histórias. Então, as nossas histórias passam um pouco por aí. Quer falar, Bruno? É basicamente essa construção de uma autoficção que trabalha desde coisas que não estão diretamente ligadas a nós, como notícias, recortes, vídeos, até coisas de nossa memória pessoal também. Tem momentos que a gente transita muitas pessoas perguntam não, mas isso aconteceu com você mesmo? Isso é da sua história? Porque é uma brincadeira, né? Entre esse caminho da realidade e da ficção. Mais uma hibridização de coisas, né? Sim. Então, vamos lá. Dias 16, 17 e 18 de julho, sexta, sábado e domingo, entre 17 e 21 e 30. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Simpla e o link está disponível no Instagram da sala de giz, arroba sala de giz. Isso? Isso. Isso aí. E são dois links, um link para adquirir os ingressos para a minha história e um link para adquirir os ingressos para a história do Felipe. Então, as pessoas têm que ficar atentas nisso, porque não necessariamente você comprar para uma história garante você na outra. Então, são duas histórias diferentes, como se fossem dois espetáculos diferentes mesmo. Ótimo. Ó, a gente fica por aqui agradecendo a presença do Bruno Chiosa e do Bruno... Olha aí. Volta. Ó, nós ficamos por aqui, então, agradecendo a presença do Bruno Chiosa e do Felipe Moratori. Nós voltamos na semana que vem aqui no Jornal Farol, informação à luz dos fatos. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno, pelo convite. Obrigado, pessoal do Farol, por abrir esse espaço de diálogo importante nesse momento. A gente se vê na semana que vem. A gente se vê na semana que vem. E aí A gente se vê na semana que vem. E aí E aí E aí E aí